Meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Aprendendo com a Nanda, como vocês já viram aí no título, o vídeo aula de hoje é de flores, a gente vai tá aprendendo a fazer um girassol e as folhas 3D, espero muito que vocês gostem, né, pois foi feito pra vocês com todo o carinho do mundo, ficou linda demais, não esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal se você não for inscrito, acompanhar as nossas redes sociais que se encontram na descrição desse vídeo, Quem não conhece também meu outro canal, dá uma passadinha lá no Ateliê da Nanda, tem muita coisa linda lá, já teve vídeo lá hoje, agora vem pro vídeo Gente, a gente vai começar pelas folhas 3D que são feitas com a fita de cetim número 9, que é aquela de 4mm, olha, tá, é aquela de 4mm, então aqui eu já cortei um pedaço, olha, eu cortei um pedaço aqui, ó, 4cm de largura E o comprimento, eu cortei aqui 8cm pra folha, tá, vou até cortar, vou fazer duas com vocês pra que não haja dúvida, ó, vou fazer duas e aí a gente vai pra flor, gente, tá, uma coisa de luxo, vocês me pedem muito flores, então eu vim trazer mais uma flor aqui pra vocês, então tá aqui, ó, pra fazer a folha é bem simples, ó, esse é o lado brilhoso, pode ser pelo lado brilhoso, pelo lado fosco, vocês vão dobrar aqui no meio, ó, Tá vendo? Dobrou no meio, e aí vocês vão vir com a tesoura aqui, ó, tira aproximadamente 1cm aqui, ó, e vão redondar, ó, chegou na beiradinha, vamos no comprimento, ó, só na beiradinha, ó, aí já tá aproximando aqui, ó, deixa eu tirar a beiradinha, ó, tá aproximando a pontinha da folha, E aí vocês vão seguindo, ó, para a pontinha, ó, tá vendo? Fica assim, ó, a folhinha, vamos fazer mais uma, ó, é muito fácil essa folha 3D, ó, vamos aqui, ó, segue a beiradinha da fita, né, ó, só seguir, aí já vai chegando na ponta, vocês vão aproximando aqui, ó, ó, Então, a folha fica assim, agora a gente vai fazer, né, os detalhes dela, ó, vou selar normal, ó, selou, dá pra fazer silêncio? Meninos, gente, é isso, ó, aqui eu vou selando, ó, certifica que você selou toda a folha, tá, gente, ó, sela toda a folha, pronto, ó, selei toda a minha folha, agora eu vou dobrar aqui, ó, o lado brilhoso, tá? Esse aqui é o lado fosco, esse aqui é o lado brilhoso, ó, vamos dobrar assim, ó, marca bem, pronto, aqui a gente vem aqui, ó, e vem aqui e faz aqui, encosta a chama, ó, não é pra queimar não, só encostar, ó, pra marcar, tá? Ó, não pode queimar, é só o calor da chama pra marcar aqui, ó, aí vai ficar com essa marcação, tá vendo? Vocês vão virar, ó, já ficou marcado pra esse lado, aí vocês vêm aqui, ó, pega a folha e dobra pra cá, ó, dobra assim, ó, aí vem com o calor da chama, ó, ó, ficou, dá mais uma dobra, Isso aqui são as ranhuras da folha, ó, só o calor do fogo, não precisa queimar, ó, vem, ó, não se preocupe que na hora de lavar não sai, tá? Ó, tá vendo? Como é que ficou marcadinha? Agora vem pro outro lado, ó. Marca direitinho, ó, vocês dobram direitinho. Ó, tá lá ficando marcadinha. Quanto mais marcas você fazer, mais marcadinha fica, ó. Tá vendo? Quanto mais dobrinhas fizer, ó, depende de quantas dobrinhas você vai fazer, ó, tá vendo? Ó, e ela vai ficando assim, ó, toda marcadinha, ó. Você define quantas dobrinhas você quer, tá vendo como é que ela fica toda marcada, ó? E fica muito bacana. A outra é a mesma coisa, ó. Selou. Depois eu vou mostrar pra vocês a peça pronta com as folhas e com a flor, tá? Fica comigo até o finalzinho que eu já vou mostrar pra vocês verem que coisa mais linda, ó. Selou. Dobra no meio, lado brilhoso, ó. Vem com a chama, ó. Só a chama pra encostar, só pra esquentar mesmo, tá? Não pode queimar, senão fica feio, ó. Aí vai ficar com essa marcação, ó. No meio, tá vendo? Aí vocês vai, ó. Dobra. Assim, ó. E faz as marcações, ó. Desejada. Ó. Vai marcando a folhinha de vocês, ó. Quanto mais dobrinhas fizer, mais marcadinha a folha fica, ó. 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 Aí vocês definem quantas dobrinhas vocês querem fazer na folhinha de vocês, ó. Eu gosto muito. Fica muito, dá um efeito maravilhoso, ó. E elas vão ficando assim, ó. Todas dessa forma, ó. Que lindeza. Vamos para a flor. A flor também será com a fitinha de cetim número 9, que é essa aqui, ó, de 4 milímetros, né? De largura. Então, vamos lá, ó. A gente vai iniciar aqui selando, ó. Selou. E aí a gente vai começar dobrando, ó. Dobrou aqui, ó. Faz uma casinha, tá? Certinho, ó. Vocês vão cortar um pedaço de 46 centímetros, que é para a primeira flor, né? Vai selar as duas pontas e vai começar assim, ó. Para ficar mais fácil para vocês. Ó, vocês vão... Dobrou, fez uma casinha, né? Dobra de novo, ó. Faz aqui uma casinha, ó. Completa, tá? Explicar de novo, ó. Para vocês fazerem, fica certinho. Ó, dobrou, né? Certinho, ó. Pega aqui, ó. Vira. E encosta aqui, ó. Para ficar perfeito, ó. Certo? Vem com o alfinete, ó. E alfineta. A casinha. Tá vendo? Tá presa aqui. Vocês podem... Pera aí, deixa eu alfinetar. Dando mais pontos, porque ela fica mais presa. Ó, aqui, ó. Fica mais fácil assim, fica mais seguro, ó. Então, aqui a gente fez uma casinha, né? Vamos virar, ó. E virar a fita para frente, ó. A gente não vai virar para trás assim, ó. Tá vendo, ó? Vamos virar para frente, ó. Vira para frente e faz uma casinha. Tá vendo? Fez a casinha? Encostou a pontinha aqui? Para as pétalas saem todas do mesmo tamanho, tá? Vamos aqui com o alfinete, ó. Ó. E alfineta. Tá vendo? Ó. Vira o trabalho. Virou? Vem com a fita para frente, ó. Faz outra casinha. Tá vendo? Fez outra casinha aqui, ó. Alfineta. Ó. Alfinetou. Vira, vai virando o trabalho, ó. Tá vendo? Vira a ponta para frente e faz outra casinha. Retinha. Por isso que a gente usa o alfinete para que as pétalas saiam todas do mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Vem com o alfinete. Ó. Alfineta. Vai virando, ó. Virou? Vem com a pétala para frente. Ó. Retinha, tá? Alfineta. Ó. Alfinetei. Vira. Vem com a pétala para frente. Ó. Alfineta. A gente vai fazer isso em todas elas, ó. Esse aqui tá sem ponta, o alfinete. Pra me ajudar, o alfinete vem sem ponta. Ó. Furei, certo? Viro, trabalho. Vem com a pétala para frente, ó. Seguro. Vamos de novo, ó. Mais um alfinete. Ó. Tá vendo? Alfinetou. Vira, joga a pétala para frente. Vem com o alfinete. Isso é para garantir que as pétalas saiam todas do mesmo tamanho, tá? Ó. Virou, jogou a pétala para frente, ó. Faz a casinha certinha. Parece ser difícil por causa dos alfinetes, né? Mas não é, gente. É muito fácil de fazer isso aqui. Deixa eu achar um alfinete que esteja ponta, né? Porque os meus aqui são uma benção. Vem aqui, ó. E alfineta. Tá vendo? E agora a última aqui, ó. Certo? Venho. E alfineta aqui, ó. Ó. Ela fica toda assim, tá vendo? Como é que ela tá toda dobrada? Agora sim, a gente vai vir com linha. Linha de costura. Vamos começar aqui pela primeira pétala. Ó. Tá a casinha dobradinha aqui. A gente vai começar enlinhavando essa parte, ó. Aí, na proporção que a gente for enlinhavando, a gente vai tirando os alfinetes, ó. Vou enlinhavar aqui, ó. Até chegar na ponta da casinha, ó. Gente, tô ruim da gripe, tá? Tô arrasada. Ó. Venho até chegar na ponta aqui da casinha, ó. Cheguei aqui na pontinha, tá vendo? É muito simples, ó. Chegou na pontinha, já pode tirar esse alfinete, ó. E aqui, ó. A gente vai começar do outro lado, ó. Com alinhavo, ó. Tá vendo? Vamos levar esse alinhavo aqui, ó. Ó, passa aqui pelo alfinete. Leva até a ponta, ó. Puxo. Puxou? Já pode tirar o alfinete, ó. Vamos tirando os alfinetes. Vamos pro outro lado, ó. Vamos lá. Leva a alinhavo. Não precisa ser ponto muito pequeno, não precisa ser ponto muito exagerado também. Tenta fazer um pontinho uniforme, ó. Pronto, ó. Levei aqui até a ponta. Já tiro o alfinete. Começa aqui do outro lado, ó. Quando a gente coloca o alfinete, a gente tem certeza que as pétalas vão sair do mesmo tamanho. Se você, depois, essa é a primeira camada, né? Na segunda camada eu vou fazer sem o alfinete. Pra vocês verem qual é a facilidade de vocês. Se é com o alfinete ou se é sem, tá? Então, vamos lá, ó. Em linha V, cheguei na ponta. Puxo, ó, o alinhavo. Tiro o alfinete. Viro pro outro lado. Quando é vídeo de flor, sempre é um pouquinho mais que os outros, né? Mais comprido, um vídeo mais longo. Mas compensa porque é um passo a passo bem detalhado, ó. Puxo, viro e vou pro outro lado. Depois eu vou abrir pra vocês entenderem como é que é, né? Seguindo assim. Ó, eu vou chegando na ponta. Cheguei na ponta, tiro o alfinete, ó. Pronto, ó. Cheguei na ponta, eu tiro. Já inicio aqui do outro lado, ó. Ó. Eu fiz os meus, né? E coloquei numa toalha branca, mas vocês podem colocar aí na toalha da cor que vocês quiserem, gente. Vai ficar muito lindo. Ó, puxo, tiro o alfinete. Viro, já tô chegando na ponta, ó. Vou alinhavar. Chegou aqui na pontinha, tiro o alfinete. Ó. Puxa, vira pro outro lado. Aqui, ó. E vai puxando, ó. Cheguei na ponta, puxo, ó. E tiro o alfinete. Cheguei aqui, ó. Já na pontinha também, né? Eu vou vir aqui e vou alinhavar. Ó. Alinhavo, tiro o alfinete, ó. Cheguei na ponta. Eu sempre faço com um pouquinho sobrando. Agora, deixa eu ajeitar aqui pra gente continuar. Ela fica toda assim, ó. Tá vendo como é que fica, ó? Agora a gente vai vir aqui, ó. No meio do triângulo, ó. Dá um corte no meio certinho, sem chegar lá na linha, tá, gente? Desse jeito, ó. Cortou? Vem aqui, ó. Selou. Vem pro próximo triângulo, ó. Vai no meio certinho, sem chegar na linha, ó. Cortou. Ó. Selou. Vai pro próximo. Todos os triângulos a gente vai dar um corte, ó. Deu um corte e sela, tá? Ó. Próximo. Abre. Sela direitinho. Depois de selar, isso aqui não solta de jeito nenhum. Corto. Abro e selo, ó. Todas as pétalas ficam do mesmo tamanho quando você coloca no alfinete. Fica muito mais... Prático pra tá fazendo, ó. Corta. Sela. Vou pro próximo. Ó. Tá vendo? Vem aqui, ó. Corto. E selo. Aqui vocês vão ficar, ó. Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas depois de cortada. Agora é só juntar, ó. Vamos juntar. Vou pegar aqui a pontinha, ó. E aí a gente vai organizar. Ó. Puxei e vamos organizar, ó. Não vai fechar ela bem fechada, tá? Porque ela é uma flor de camada, então vai vir a próxima camada, ó. Tá vendo? Aqui vocês vão dar o nó. Espera aí que eu vou dar uma explicadinha pra vocês, mais ou menos, quanto vocês deixam de abertura, ó. Eu não fecho ela muito, não. Deixa eu ver. Com o tempo aí vocês vão pegando a prática, ó. Deixa eu cortar aqui. Olha aqui, ó. Eu deixei ela mais abertinha. Primeiro vocês vão destacar as pétalas, ó. Vão pegando elas assim e abrindo. Que é pra dar volume no girassol, ó. Abre todas as pétalas. Que é pra dar volume. Pronto, abri todas. Ela vai ficar assim, ó. Vocês vão deixar um furo aqui no meio, aproximadamente, ó. Não, aqui não passa. Que passe seu dedo do meio, ó. Tá vendo, ó? Fique folgado, ó. Passou o dedo do meio. Então, aqui, essa é a primeira camada do meu girassol, ó. Tá? Essa é a primeira camada dele. Vai ficar com esse círculo, assim, maior. O próximo girassol que a gente vai fazer, o miolo dele, né, a camada de dentro, são só quatro pétalas. Então, vocês vão vir, ó, selei a fita, dobrou aqui, ó. Tá? Dobrou. Aí, eu venho aqui, ó. Se você for... Eu gosto de fazer com o alfinete, porque com o alfinete é mais prático, ó. Pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. Né? Fez a casinha, segura. Vem com o alfinete, ó. Vamos alfinetar aqui, ó. Agora que eu vou passar as medidas pra vocês. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Virou aqui. Ó. Virei. E mais uma vez aqui, ó. Fiz aqui quatro vezes, ó. São quatro viradas que vocês vão dar pra poder fazer agora a camada de dentro do girassol, tá? Então, aí, ó. As quatro giradinhas. E vai cortar, no caso, aqui. Deixa eu medir aqui pra vocês. Vou tirar agora, que eu vou fazer a minha. Ó. O miolo de dentro, vocês vão cortar aqui uma faixinha, ó. De vinte centímetros, tá? A parte de dentro. E aí, não tem segredo. Aí, eu vou fazer sem o alfinete, ó. Sem o alfinete, ó. Dobra aqui. Começo na ponta, ó. E vou eninhavando, ó. Tá? Linhava até chegar na pontinha. Igual a gente fez no outro, ó. Chegou aqui, aí eu viro a casinha, ó. Pra parte de baixo, ajeito, seguro, ó. Aí, eu venho do outro lado, ó. Com o alfinete, a gente garante que fica mais certinho, tá? Mas, se você for habilidosa, pode fazer assim também. Eu, mesmo assim, eu gosto de fazer com alfinete. Porque eu gosto que elas fiquem todas do mesmo tamanho. Ó. Cheguei na ponta. Aí, pra vocês... Cheguei aqui na ponta, ó. É só virar a parte pra cima, ó. Pra cima, voltada pra você, tá? Ó, ajeitou, fez a casinha direitinho. Então, aqui a gente vai... Iniciar aqui, ó. Novamente. O alinhavo, tá? Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Pro vídeo não ficar longo. Pronto, cheguei no final. Fiquei aqui com as quatro pétalas, ó. E agora, bem simples. Eu pego aqui as pontinhas, vou juntar, ó. E vou dar o meu nózinho aqui, ó. Vamos amarrar, né? Ó. Essa camada aqui, ela fica mais fechada, tá? Bem mais fechadinha. Ó. Daqui uns três, quatro nó bem firme. Corto, ó. Aqui, ó. E ela fica assim, ó. Não passa nenhum dedo. Aproximadamente passa um lápis, tá? E aí, vocês destacam novamente, ó. Abre. Aqui as camadas, ó. E ela vai dar mais volume. Essa camadinha de três pétalas, ela vai ser aplicada nessa aqui de oito. Bem no centro, ó. Tá vendo? Pra formar o girassol, ó. Fica bem cheio, bem bonito. As folhas, vocês vão tá aplicando aí no trabalho de vocês. Por baixo, né? Costurando todas as mãos, ó. E vai ficar assim, ó. O girassolzinho de vocês. Vocês vêm com uma pérola aí. Bem bonita. Coloca no centro do trabalho, ó. Vai ficar muito lindo, olha. Pra vocês verem. Aqui eu já tô com a minha pronta. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já tô com a minha pronta, olha. Já costurei na toalha. Fiz aqui, coloquei a pérola amarela no meio e contornei com as pérolas menores, né? Deixa eu levantar a câmera pra vocês visualizarem melhor. Olha aí pra vocês verem, ó. Essa é uma toalha de lavabo e eu fiz o acabamento aqui, né? Essa parte aqui eu já tenho aqui no canal, que é o modelo 98 parte 2, né? Preguei um laço, coloquei dois babadinhos duplo. Essa é uma toalha de lavabo, como eu falei. Olha as folhas, como é que fica com esses relevos, que fica muito bonito. E ficou assim, ó, o nosso trabalho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu trago o vídeo aí já aplicando na toalha, igual tá aqui costurando, pra vocês verem como que faz. Deixa aí nos comentários, tá bom? Super beijo pra vocês, minhas princesas. E boa aula! E boa aula!